Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas, às 20 horas, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços. www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova ou através de nosso aplicativo que pode ser baixado na sua Play Store. Durante nossas palestras ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. Temos também uma biblioteca e livraria, que estão à disposição todos os dias das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo, de terça-feira, à tarde, das 15h às 16h30, e de quarta, das 18h30 às 19h45. O segundo ano é o Livro dos Espíritos, de quarta-feira, das 18h30 às 19h45. E o terceiro ano, o Livro dos Médiuns, é de segunda, das 19h30 às 21h. Temos ainda o Estudo do Céu e do Inferno, de terça, das 18h30 às 19h30. Nós também temos um clube de leitura, que tem o intuito de incentivar a leitura de livros espíritas. No momento, estamos lendo a obra do Espírito Patrícia. Já lemos Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, e esta semana nosso encontro será para falarmos sobre o terceiro livro dela, A Casa do Escritor. Funciona da seguinte forma, lemos o livro durante o mês, e nos encontramos na primeira quinta-feira do mês seguinte, para conversarmos sobre o que achamos. Para os amantes da leitura, é muito bom, e para quem não gosta muito de ler também, pois consegue incluir na rotina, a disciplina da leitura. Quem quiser participar, é só se inscrever na Secretaria, e quem quiser ver como é, é só vir aqui na quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 17h, para assistir. Nossas obras assistenciais também abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua, todo sábado das 15h às 18h30, e a distribuição a partir das 19h. Temos a distribuição de cestas básicas, as famílias carentes, por isso aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas. Aos sábados, a partir das 18h, temos o encontro da mocidade, a partir dos 13 anos, e nosso grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem do dia. Levado por essa música, me remeto a longínquos anos, em que tristemente passeava pelo Louvre, acompanhava o Rio Sena e seus esdrúxulos alunos de pintura. Seres exóticos, sonhadores, que por alguns tostonhos vendiam suas obras a fim de comprarem uma garrafa de vinho. Mal se alimentavam e a fraqueza levava-os à pneumonia e gripe sem tratamento. Pobre infelizes, achavam que algum dia poderiam enviar seus quadros a grandes galerias em longínquas capitais, que poderiam ficar ricos e famosos. Pouquíssimos chegaram lá, ainda em vida terrena. Depois desencarnados, tristes e relegados, criaram no espaço um núcleo de potentes artistas. Criaram e treinaram irmãos que, enviados à Terra, souberam entender e valorizar seus trabalhos, ajudando-os a rever suas autoestimas e glorificando assim maravilhosamente o comércio de artes na Terra. Assim prosseguem até hoje, um circuito de idas e vindas de irmãos artistas em todos os campos. Assim se faz com a ciência, a medicina e a engenharia, sendo que esse último milênio foi o maior e o mais rápido em desenvolvimento médico e tecnológico. Preciso será daqui por diante desenvolver a moral, o respeito e a capacidade de sentir a dor do outro. O relógio astrológico cobre esta alteração de caminho dos seres terrenos e para isso estamos aqui, no afã de cobrar mais educação e cultura. Estudem, meus irmãos, o que quer que seja. Somente a cultura e a informação abrem horizontes para a nossa evolução. O número de irmãos desencarnados trabalhando em prol da educação verdadeira, sem enganos, sem mentiras, é muito maior do que vocês podem imaginar. Acreditem, trabalham com clareza, muita clareza em prol de toda a humanidade. Fiquem em paz. Que assim seja. Agora eu peço a vocês que fechem seus olhos e que levemos nosso pensamento até Jesus, pedindo sua presença aqui, que envolva-nos com a sua luz e que possamos compreender e colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos que aqui são dados. Para iniciarmos o trabalho dessa noite, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. A nossa palestrante hoje se chama Eliana Santos e ela vai nos falar, a palestra terá o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueio. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Está me ouvindo, gente? Muito bom estar aqui novamente com vocês. E volto para a gente. Está ligado. É um último. Aí. Está dando uma microfonia. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu, na verdade, não precisaria nunca de... É. Nunca precisaria de um alto-falante. Porque minha voz é muito poçante. Está muito alto? Não? Bom, a proposta de hoje é a reflexão sobre uma parábola de Jesus, a parábola da candeia. Mas isso aqui, ele não está saindo. Está bom assim? Melhorou? Está ótimo. Então, a proposta de hoje é uma reflexão sobre a parábola de Jesus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que fala sobre a candeia. A parábola da candeia. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Então, essa é a parábola. Então, para nós entendermos essa parábola, nós temos que contextualizar, voltar lá para a época de Cristo, para tentarmos entender melhor... Melhor... Está forte? Melhorou? Melhorou ou não está ouvindo? A sua voz é mais forte. Minha voz é mais forte. É aqui, porque ele está na rádio. Então, nós temos que voltar à época de Cristo, para nós entendermos essa parábola. Acredito que agora ele não deve estar ouvindo, não. Está bom? Então, o que é essa candeia? A candeia, na época de Cristo, era uma lâmpada de barro, alimentada por azeite, em que as pessoas tinham o hábito de, à noite, elas colocavam essa candeia na casa delas no alto, que é chamada de candeeiro, para iluminar o ambiente. E as casas, naquela época, tinham apenas um cômodo. Então, eram casas muito simples, muito pobres, né? E essa candeia era colocada no alto para iluminar. Quando ela não estava sendo usada, à noite, ela era apagada e colocada embaixo do alquere. Segundo o Haroldo Dutra, nos seus estudos, ele fala que o alquere, na verdade, naquela época, tinha o nome de módio. Era um recipiente de 35 litros, que servia para guardar mantimentos secos, e também se guardava azeite. Hoje, né, essas palavras mudaram muito. Em algumas regiões, nem existe mais essa palavra candeia, em algumas regiões, nem sabe o que significa o queire. Mas, naquele momento, né, essas eram as palavras. E... O que que são essas parábolas? Jesus está falando aí da iluminação. Essa parábola está no evangelho dos três evangelistas, nós escolhemos essa aí de São Mateus. Ela está falando da iluminação espiritual. É a primeira vista que nós vamos olhar, nós vamos entender que ela está falando da luz espiritual. Que nós não devemos esconder essa luz espiritual, que ela deve ser colocada no alto, para que todos possam vê-la. E, no evangelho, já se questiona, primeiramente, o Allan Kardec, por que, então, que Jesus está falando que nós não devemos esconder a nossa luz embaixo do oqueire, né, embaixo do módio, se ele mesmo escondia muitas verdades espirituais falando através de parábolas. E aí, logo em seguida, ele mesmo explica por que Jesus, então, falava por parábolas. Parábolas são símbolos, né? Jesus usava esses símbolos do dia a dia das pessoas simples daquela época, dos pescadores, das donas de casa, dos agricultores, para falar das verdades espirituais. Então, ele usava os momentos que ele estava com essas pessoas, os objetos, os lugares, para falar das verdades de Deus. Então, será que Jesus estava escondendo essas verdades? Ele fala para nós que nós não devemos esconder, mas será que Jesus estava escondendo? Allan Kardec questiona no evangelho. E, logo em seguida, ele fala que não, né, que naquela época, bem antes de Jesus, na Grécia Antiga, os primeiros filósofos, a filosofia surgiu na Grécia. Então, os primeiros... É, os primeiros... Não precisa se incomodar, porque o som está saindo direitinho. Oi? Pode deixar que está saindo direitinho. Tá? Tá, tá tranquilo. Acho que está atrapalhando eles aqui, tá? Então... Ixi, piorou. Ixi, piorou. Desde a Grécia Antiga, entre os primeiros filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, era hábito já contar, ensinar as pessoas através de parábolas, desses símbolos. Ele acreditava que era muito mais fácil das pessoas aprenderem. E aí, Jesus, ele simplesmente, ele continuou essa maneira de falar, esse estudo. E também porque, naquele momento, as pessoas, naquele atual estágio que elas estavam, elas eram... não tinham luz suficiente para entender essas verdades espirituais. Elas não estavam ainda preparadas. Porque quando a gente dá muita luz para alguém, essa luz pode cegar. Então, muitas verdades espirituais têm que ser dadas, assim, em doses homeopáticas, paulatinamente, para que as pessoas não fiquem até assustadas. E Jesus, então, ele continuou essa maneira de ensinar através de parábolas. Mas ele não falava sempre por parábolas. quando ele falava sobre o amor e sobre a caridade, ele falava abertamente para todas as pessoas, claramente. Algumas parábolas, parece que ele explicou duas parábolas apenas, ele mesmo explicou Jesus, e algumas verdades ele falava para o povo dessa maneira. Também porque, acredita-se que as pessoas interessadas em tentar entender o que ele estava falando, o seguisse, o prestasse mais atenção. Esse foi o motivo. Mas a luz, ela tem um amplo significado. Um amplo significado. Então, isso que nós vamos ver agora. A luz, ela é uma energia eletromagnética, radiante, que pode ser captada pelo sentido da visão. A luz tem velocidade finita-se, finita e propaga-se em linha reta. Nós só enxergamos, por quê? Não é porque a gente tem os olhos perfeitos, né? Não. Porque existe a luz. Se não existisse luz, nós não enxergaríamos nada. Vocês já ficaram em algum momento, em algum cômodo, totalmente sem luz? Não é nada, nada, nada. Vocês com os olhos abertos, a gente não vê nada, não vê nada. Porque a luz, ela reflete-se nos objetos, reflete-se na nossa vista, dessa forma que nós enxergamos. Mas, nós não enxergamos toda essa energia da luz. Nós só enxergamos em uma faixa, como nós estamos vendo aqui. Nessa faixa. Então, aqui, nesses comprimentos, cada cor, ela tem um comprimento de onda diferente. E nós, essas ondas aqui, acima, nós não enxergamos. O infravermelho, o micro-ondas, as ondas de rádio, abaixo também, a ultravioleta, raios-x e raios-gama, nós não enxergamos. Assim como nós também não ouvimos todos os sons. Nós ouvimos em uma faixa. Vê que o cachorro, por exemplo, quando, às vezes, a gente está em casa, quem tem um quintal grande, por exemplo, tem cachorro, nós não ouvimos nada, mas o cachorro já levantou a orelhinha e já fala assim, nossa, como ele é esperto, ele tem uma, um pressentimento não, ele tem uma audição muito melhor do que a nossa. Ele ouve numa outra sintonia de som que nós não ouvimos. Mesma coisa da visão. Nós não conseguimos ver todas as, toda a luz. só aqui nas sete cores do arco-íris que nós enxergamos. E também a luz, ela é usada com significados bastante diferentes. Eu trouxe alguns exemplos aí para vocês. O meu filho é uma luz. Aprendeu a ler aos três anos de idade. aí está falando da inteligência. Meu filho é muito inteligente, logo com três anos ele aprendeu a ler. Vou precisar de umas luzes nessa matéria. Estou cheia de dúvida, vou precisar de um esclarecimento, de uma ajuda. A luz está nesse sentido aí. Nesta sala, há pouca luz, não consigo ver nada. Aqui está falando da luz física mesmo, né? Maria Pereira da luz, um nome próprio. Naquele momento vi uma luz no fim do túnel. Tive uma ideia, tive uma esperança. Sofia deu a luz a uma linda menina. Dar a luz, nascer. Paulo é uma pessoa iluminada. A gente ouve tanto isso, né? Gente, conheci uma pessoa hoje, mas que pessoa iluminada, que maravilha. se refere quando uma pessoa é muito inteligente, ou é muito sábia, ou é muito culta, né? Ou é muito agradável. Então, a gente fala que a pessoa é iluminada, ou muito espiritualizada. Todos nós podemos atingir a iluminação. É uma frase muito usada nas religiões, não é? O budismo, por exemplo, usa muito esse termo, né? Nós podemos atingir a iluminação. no espiritismo, a gente fala espírito puro, que são também os espíritos do maior grau de iluminação espiritual que existe. Jesus Cristo é a luz no meu caminho. Aí Jesus como nosso guia. Não mudou. Mário, não mudou ali, não sei por que não mudou. A ciência. A ciência, a gente pode dizer que é a luz do conhecimento, né? A ciência, ela tem feito esse conhecimento, ele, o que ele ajuda na evolução da humanidade. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para nós refletirmos. No caso da vacina SAB contra a paralisia infantil. Já imaginaram se o SAB tivesse escondido esse conhecimento debaixo do alquere, debaixo do módium e falasse assim, ah, só vou falar, só vou fazer essa vacina para a minha família. Os outros não querem nem saber se ele fosse egoísta. Quantas e quantas vidas foram salvas da paralisia, quantas pessoas, né, foram salvas da paralisia por conta desse conhecimento maravilhoso, dessa luz maravilhosa que é a luz do conhecimento, da ciência. O antibiótico, o primeiro antibiótico identificado pelo homem foi a penicilina por Alexandre Fleming, médico microbiologista. O antibiótico, então, quantas e quantas vidas, né, acho que todos nós aqui já tomamos em algum momento da nossa vida ou em vários momentos, né, antibiótico. E se nós não tivéssemos usado o antibiótico, muitas vezes nós poderíamos chegar até a óbito. Então, a ciência é a luz do conhecimento. A filosofia, a filosofia, nós costumamos falar que é a luz da razão. Desde o nascimento lá da filosofia, na Grécia Antiga, os filósofos já questionavam tudo, eles pensavam na vida, no comportamento, em todos os seres, tudo, eles ficavam o tempo todo raciocinando, pensando. Então, eles tinham a luz da razão. Isso foi muito importante para todos nós, e ao longo de toda a história da humanidade, nós tivemos grandes filósofos, eu trouxe três aí para vocês, o Sócrates, em 399 a.C., o Nietzsche, em 1844 a 1900, e atualmente nós temos o filósofo, não sei se vocês já viram, ele está sempre nas redes sociais, na televisão, fazendo muitas palestras, trazendo muita luz para nós, todos os filósofos, a luz da razão, do conhecimento da filosofia. E a religião, que ela é tida como um caminho para a luz espiritual, todas as religiões que devem fazer esse papel, de conduzir as pessoas, religando as pessoas com Deus, levar as pessoas à espiritualidade. e a arte, que é a luz da sensibilidade. Então, aí arte com A maiúsculo, quando se refere a todas as artes, a literatura, o teatro, a música, a pintura, a fotografia, a dança, a escultura, etc. Ali, arquitetura, foto, R ali. Então, a arte, os artistas, eles vêm através da arte, faziam que esse mundo fique melhor. A nossa vida não é muito melhor com música. Às vezes, a gente está trabalhando, coloca uma música para relaxar. A música traz a boa arte. Nós temos músicas muito boas, nem toda arte é boa. Mas a boa arte, um bom livro, o livro, através da literatura, nós viajamos, por onde nós quisermos. a gente conhece grandes pensadores. Os livros são uma riqueza, uma luz, muito grande, a dança, a poesia. Imagina, eu sempre falo, que eu sou artista. Eu sempre falo assim, imagina esse mundo sem os artistas. É muito difícil ser artista, principalmente no Brasil, né? Muito difícil. Qualquer profissão é complicada aqui nesse país. Porém, o artista é muito mais. E a nossa missão, né, como artista, acredito que é uma missão mesmo divina, é desenvolver a sensibilidade nas pessoas, tornando as pessoas mais sensíveis. Aí eu trouxe pra vocês na pintura, um exemplo da luz na pintura. Então eu trouxe pra vocês aqui duas obras religiosas, uma do Rafael, A Sagrada Família, a mesma obra, A Sagrada Família, aqui o artista Caravaggio, aqui o artista Rafael, no Renascimento e aqui no período barroco. Então no Renascimento, a época dos grandes mestres, foi uma época em que as pessoas, a filosofia do momento era o antropocentrismo, o homem era o centro do universo. Então aqui a luz, existem vários aspectos aqui nessas pinturas, vamos falar apenas da luz. A luz aqui, viram que ela ilumina todas as figuras, José, a Maria, o menino Jesus, os anjinhos, ela ilumina todo o quadro por igual. é a luz do conhecimento, da razão nesse momento. E aqui, olha como a luz é diferente, a luz ela vem na lateral, ela ilumina aqui o menino Jesus, olha aqui o José, essa roupa dele está completamente às escuras, ela se funde com o fundo da pintura, é uma luz mais teatral, é uma luz completamente diferente, porque nesse momento existia todo o domínio da igreja católica, era uma arte religiosa. E aqui, claro, essa luz fala de toda a filosofia da igreja católica. A luz falando de Deus, do céu, dos anjos, dos santos, e o escuro falando das trevas, do inferno, de tudo que é ruim, de todas as trevas. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, tem várias outras questões aí. Falando apenas da luz. Vamos voltar novamente para a parábola. Então nós vemos que a luz, ela tem um amplo significado. E Jesus, ele não quis dizer apenas aquilo que no primeiro momento a gente vai entender. Que ele está falando apenas da luz espiritual. a medida, porque toda a mensagem, quando ela vai para um público, é necessário, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu vou entender aquela mensagem. Então, à medida que nós formos evoluindo, nós vamos cada vez entender melhor as parábolas de Jesus. Cada vez melhor. então, num segundo, numa segunda análise, nós vamos ver aí, que essa candeia se refere a nós mesmos, nós, seres espirituais, né, seres em busca da luz, da nossa própria evolução. Então, essa candeia representa nós mesmos em busca da nossa da nossa própria evolução. E aí, do que que a candeia ela precisa? Ela precisa do azeite para que haja a luz. Do azeite e do oxigênio. Senão, ela não vai ter luz. E esse azeite é a nossa própria vontade. de fazer as coisas, de crescer, de evoluir, de aprender, de crescer, porque o crescimento compete a nós mesmos. Nós construímos a nós mesmos. Então, nós primeiro, esse azeite é quando a gente se consome a si próprio para fazer a luz. E nós precisamos também do que? Do oxigênio. Sem oxigênio, ela apaga. Ela se apaga. E esse oxigênio? Ele é dado de graça pela divindade. Por Deus. O oxigênio. Tudo é simbólico, na verdade. Tudo é um símbolo. Está dizendo o que aqui? A candeia somos nós, o azeite é a nossa própria vontade, nosso próprio espírito em busca da nossa evolução. e o oxigênio Deus dá. Agora, Deus, quando ele nos criou, ele deu tudo aqui na Terra para nós. Ele nos criou simples, ignorantes, todos nós iguais e cada um de acordo com a sua vontade, com o seu azeite, vai caminhando e vai construindo. Primeiro, a gente tem que se construir, fazer a nossa própria iluminação interior e depois sim nós podemos pegar essa luz e projetá-la, irradiá-la ao nosso redor, para as pessoas à nossa volta. E quanto mais luz nós tivermos, mais alto nós podemos colocar esse candeeiro. Então, quando nós temos uma luzinha pequena, nós colocamos ele num cômodo. Ele vai iluminar só um cômodo. À medida que nós formos evoluídos, nos melhorando, crescendo, nos construindo, nós podemos colocá-lo mais alto, iluminar dois cômodos, cinco, uma cidade, um país. Não é? Não conhecemos pessoas que, de repente, com a sua luz, iluminaram o planeta inteiro? Que tinha uma luz tão grande. E essa luz, ela pode ser a luz do intelecto, da nossa inteligência e da nossa espiritualidade. Então, primeiro, nós temos que fazer a nossa autoiluminação. Iluminarmos a nós mesmos. Depois que nós fizermos isso, aí nós, no segundo momento, nós podemos, então, compartilhar essa luz à nossa volta. E aí, nós temos que manter também essa luz acesa. É outro trabalho. Então, hoje em dia, mas a luz, a nossa luz pode apagar? Pode apagar, sim. Nossa luzinha que nós construímos, ela pode ser apagada. Hoje em dia, principalmente, que nós vivemos um mundo com tanta desesperança, as pessoas estão tão desacreditadas de tudo, com tanta falta de fé. Não acredito mais no ser humano, não acredito mais no país, não acredito quase mais em nada. E quando a gente perde a fé, perde as esperanças, começa a entrar nessa negatividade, a nossa luzinha vai apagando, vai apagando, vai apagando. Nós podemos entrar em tristeza, em depressão. e nós temos que manter essa luz acesa. E como é que nós mantemos essa luz acesa? Aí, que vem a grande sabedoria de Deus. Para nós mantermos essa luz acesa, muitas vezes nós pensamos que é, ah, eu quero coisas para mim, né? Coisas materiais. Quanto mais eu tiver, mais eu vou ser feliz. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero sei lá, fazer cirurgia plástica, comprar roupas novas, viajar, achando que tudo isso vai manter essa sama da alegria dentro de nós. E é muito pelo contrário. O movimento é o contrário. É dando o que se recebe. Aí está a grande sabedoria divina. A lei de ação e reação. Quanto mais eu doar de mim mesma, mais eu vou receber. E a gente nunca recebe do lugar que a gente doa, a gente sempre recebe, porque quando a gente doa para alguém é porque aquela pessoa está precisando mais do que a gente. De repente a luz dela pode ser menor do que a nossa naquele momento. E aí num outro momento de dificuldade aparece alguém que vai dar a mão para nós, vai dar uma luzinha para nós. Então, essa é a grande sabedoria divina. agora eu nunca sei se aperto esse aqui, esse aqui. O Emmanuel, ele diz o seguinte, atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Então, nós não devemos esconder a nossa luz debaixo do alquere através do nosso egoísmo. Ah, não vou ajudar ninguém, não vou fazer nada por ninguém, problema não é meu. Quanto mais nós fizermos isso, mais distante nós vamos ficar das leis de Deus e mais nós vamos sofrer. E pelo contrário, quanto mais eu ajudar as pessoas, mais eu vou me sentir bem, vou sentir feliz porque eu estou fazendo aquilo que Jesus veio falar que Deus quer que nós façamos. Jesus, o nosso mestre, vem dizer isso. Tá? É o que Deus quer que nós todos possamos, nós devemos agir como irmãos, solidários, não virar as costas para o outro, mas ajudar. Ah, mas eu não tenho luz nenhuma. Não tenho. Eu não sei fazer nada, olha, eu não estudei, eu não tenho dinheiro, olha, eu não sei fazer nada. Todos nós temos luz dentro de nós. O que difere é o tamanho dessa luz, se ela está menor, se ela está maior. Todos nós somos filhos de Deus, nós já temos essa sementinha de luz dentro de nós. Então nós podemos ajudar assim de alguma maneira. Eu tenho minha vizinha, ela fez uma cirurgia, ela está doente, eu posso ir lá, ajudá-la, fazer uma comida para ela, lavar uma roupa, eu sei fazer, passar uma roupa. Eu posso, vem uma amiga minha conversar, que ela está triste, eu posso ouvi-la, sem ficar falando dos meus problemas. Ouvir simplesmente, muitas vezes as pessoas, elas precisam apenas de alguém para elas contarem da sua tristeza. E o fato de nós ouvirmos naquele momento, vai ajudar aquela pessoa, nós vamos doar a nossa luz para essa pessoa, só pelo fato de ouvir. Não precisa nem uma mágica. Uma outra maneira da gente dar a nossa luz, é dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, olhar para as pessoas, não agir como se as pessoas não existissem. As pessoas passam perto de nós, você vira o rosto. Isso daí é estar escondendo debaixo do o quê? Do módulo. Então, seja lá o que nós temos condições de fazer, seja lá qual for a nossa profissão. É no dia a dia, na nossa profissão. Ah, eu sou atendente do hospital. Então, vamos atender as pessoas. A gente sabe que é um serviço estressante, com carinho, com amor, com sorriso, com paciência. Seja lá o que for, vamos agir como Deus quer que a gente haja. Então, essa luz que Jesus veio falar nessa parábola da candeia, a gente viu que ela é uma luz muito ampla, ela tem muitos significados. E a luz maior que existe é a luz do amor. É a maior luz que existe nessa vida aqui, é a luz do amor. E o que que é esse amor, afinal? Nós ainda, nesse estágio evolutivo, não temos ainda condições de entender ou de agir plenamente com o amor. Mas nós vamos devagarinho, né, aprendendo. O que que é esse amor? A paciência faz parte do amor. A entrega, quando eu me dou naquilo que eu faço, faço realmente com carinho, com afeto, qualquer coisa que eu faça. Alegria, agradecer a Deus, não ficar se lamentando, né, agradecer, estar alegre por estar vivo, por nossa vida. A bondade, tudo isso, nós podemos estar melhorando o nosso dia a dia. Ser bondoso com as pessoas, com os animais, com a natureza, não destruindo a natureza, né, que é a criação divina. a tolerância. Porque a pessoa, ela pensa diferente de mim, eu não olho pra ela. Porque a política dela é diferente da minha e eu não falo com ela. Porque a religião dela não é igual a minha, eu não vou falar com ela. O que que os outros vão pensar? Não! Isso não tem a menor importância. Não adianta pertencer a essa ou aquela religião se nós não tivermos praticando essa luz dentro de nós, na nossa intimidade. A delicadeza, a gratidão. E pra Jesus, que era mais importante, que ele sempre falava claramente, ele nunca falava por parábolas, era sobre a caridade, o amor e a humildade. Ele sempre era muito claro quando ele falava nas suas pregações. a inocência, a sinceridade, a brandura, o afeto, o carinho, tudo isso faz parte do amor. O amor é um leque imenso de virtudes. O amor é um leque imenso de virtudes. E essas virtudes competem a cada um de nós estar desenvolvendo no nosso dia a dia. Por quê? Somente dessa forma é que nós vamos afastar todas as sombras que existem dentro de nós. Todas as sombras. Todos nós temos luz e sombra dentro de nós. Como que eu faço pra tirar todas essas sombras? que tudo se deriva do egoísmo. O espiritismo fala isso pra nós. Todos os males que nós temos são derivados do egoísmo. Pensarmos apenas em nós. Só em nós. Não olhar pro outro. Isso é totalmente contrário à lei de Deus. O orgulho. Eu sou orgulhoso porque eu tenho o carro do ano. Eu não quero nem olhar pro meu vizinho que tá com fusquinha. Não é? Tem gente que pensa porque tem um carro bom uma casa boa não cumprimenta mais as pessoas. Fica andando assim né? Orgulho. Contra as leis de Zeus Deus sombra dentro da nossa casa espiritual. Essa é a nossa casa espiritual. A nossa intimidade. A gula a gula ela é uma sombra porque ela traz inúmeras doenças. inclusive ela pode nos levar à morte. 60 e quase 64% isso é pesquisa das mortes no Brasil são por conta da gula dos maus hábitos alimentares. Comer demais comer errado comer muita gordura muito açúcar né? E aí a pessoa vai ter triglicérido colesterol infarto e etc. E pode vir a óbito não é? Então é contra as leis de Deus. Os ciúmes os ciúmes é uma sombra. A pessoa se aumenta ela sofre. A mulher que se aumenta ou o marido que fica lá vigiando o celular olha no bolso fica desesperada quer ligar olha no celular vê o telefone quer ligar pra pessoa vê quem que é quem que é com quem que falou é uma doença. Só leva ao sofrimento tudo que nos afasta de Deus todas essas nossas sombras nos trazem sofrimento só sofrimento. A inveja a inveja dizem que a inveja de todos os sete pecados capitais é a única que as pessoas não admitem que tem. Olha eu sou qualquer coisa eu sou ciumento sou egoísta sou mal-humorado sou maledicente mas eu não sou invejosa muita gente nós temos dificuldade de dizer que nós temos inveja do outro é uma sombra nós devemos admirar o outro que consegue fazer coisas melhores do que nós admirar e lutar pra que algum dia a gente possa fazer coisas boas como aquela pessoa que a gente tá naquele momento invejando mas que nós podemos ter a admiração aí é uma coisa boa admirar o outro a luxúria a preguiça eu tenho preguiça amanhã eu faço depois eu faço e aí o tempo vai passando vai rolando a pessoa não faz nada e a luzinha vai se apagando também a preguiça apaga aquela luzinha interior então essa era a reflexão pra hoje pra nós entendermos que a parábola de Jesus aparentemente uma parábola tão simples que ela tem um significado muito profundo né e na vida de todos nós e no momento que nós formos evoluindo ela vai trazendo mais conhecimento pra nós nós vamos entender outras verdades profundas que Jesus sempre vem lhe dizer por isso que ele é nosso guia nosso mestre e nós devemos entender que é muito importante trabalhar essa luz na nossa intimidade isso compete só a nós mesmos nós não podemos viver apenas das luzes alheias elas nos ajudam sim porém temporariamente porque nós vamos ficar eternamente conosco nós com nós mesmos então o melhor lugar do mundo tem que ser aqui dentro de nós na nossa intimidade por isso que nós temos que lutar sempre perseverar na nossa mudança íntima na nossa iluminação interior para que um dia possamos ser seres totalmente iluminados plenos da forma de inteligência espiritual e de conhecimento todo tipo de conhecimento e você está irradiando a sua luz boa noite a todos muito obrigada pela atenção que Jesus ilumine a todos nós muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado